Fala meu amigo, aí a bichinha chegou Elite Cano de 12 polegadas Acabou de chegar, com chumbinho aqui de brinde Pra fazer uns testes Né Vamos lá, fiz um teste aqui de 10 metros Só pra dar uma amaciada na Na criança Fiz um tiro de 10 metros No primeiro estágio Parou aqui No segundo estágio, pegou aqui embaixo Só que aí transfixou, né E aí eu vou ter que fazer outro reboco Ai, ai Bom demais, bom demais